Além da Covid atingir de forma direta o coração, a gente deixou de cuidar dele pelo menos durante um ano. Se você for olhar nas estatísticas, parece que os infartos, as pessoas que chegam até os hospitais estão morrendo menos de infarto, de doenças do coração. Mas o número de mortes em casa aumentou muito. Você não controla se o vírus vai sofrer uma mutação, você não controla se o prefeito da sua cidade vai fazer lockdown. A sua saúde, a sua cabeça, você tem que controlar. Seria falso, da minha parte, dizer, olha, daqui a um ano, daqui a seis meses, tudo isso vai acabar. Não, a gente tem que aprender a conviver com isso. E aprender a conviver com isso significa melhorar a nossa saúde, cuidar da nossa saúde. E cuidar da nossa saúde significa cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Eu vou conversar com o cardiologista Guili Peck, que vai falar do nosso coraçãozinho diante desse momento histórico, desse momento de doenças, de medos, de aflições, de corações disparados, de sustos, de perdas e também de vitórias, não é? Porque muita gente sobrevive, muita gente toca o barco, toca a vida, muita gente não parou. Cheguei. Guilherme Peck, tudo bem? Melhor agora, Leda Anáquio. Prazer falar com você, Leda. Prazer também é meu de falar com você, de conversar. Oh, meu Deus, muito obrigada. Isso é que me fortalece, me bota pra cima, faz meu coração ficar melhor. Pois é. Eu falei, Leda já conversou com toda a minha patota, né? Assim, as pessoas que, tanto aí, enfim, médicos que estão próximos a mim nesses últimos meses. Eu falei assim, poxa, só falta eu. E eu fiquei super honrado com o seu convite. Imagina. Estou muito satisfeito. Honra minha. Pra falar um pouquinho da saúde cardíaca. Imagina, o prazer é meu. Eu já vi gente pedindo aqui, antes da gente começar, pede pra ele falar dos suplementos. Mas eu queria que você ficasse à vontade pra falar o que você quiser. Sobretudo, quero saber do nosso coração. Porque dizem que, depois de ter um pós-Covid, né? Sim, sim. Que parece que é mais complicado. É, exatamente, Leda. Assim, as doenças cardíacas, né? As doenças do coração e do sistema cardiovascular em geral são as doenças que mais matam no mundo, né? E, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente vai ver uma amplificação desse cenário aí nos próximos anos. Além da Covid, ela atingir de forma direta o coração, a gente deixou de cuidar dele pelo menos durante um ano. Isso tem sido regra, né? É até interessante dizer isso, porque se você for olhar nas estatísticas, parece que os infartos, as pessoas que chegam até os hospitais, estão morrendo menos de infarto, de doenças do coração. Mas o número de mortes em casa aumentou muito. Então, isso sugere que as pessoas morreram do coração ou tiveram alguma doença cardíaca aguda, que é a principal causa de morte súbita, e com medo de ir ao hospital, acabaram ficando em casa. Então, eu acho que esse cenário, né? de problemas cardíacos, ele tende a ser amplificado, e a gente precisa necessariamente olhar para isso e cuidar disso com carinho. E o que seria olhar para isso e cuidar disso? Leda, é o seguinte, a gente precisa resgatar o conceito de saúde. Saúde não é só ausência de doença. Saúde é definida pela própria OMS, inclusive, como um estado de bem-estar físico e mental. A gente está há um ano, mais de um ano, fugindo de um vírus. Então, a gente está em casa, a gente não está fazendo atividade física, a gente provavelmente está ansioso, está comendo mal, a gente não está cuidando, a gente não está indo às consultas de rotina, que são importantes, principalmente para pacientes que têm comorbidades cardíacas. Isso tudo influencia nos desfechos, né? Que, no final das contas, é o infarto, é a morte, é a internação. Então, eu acho que a gente precisa... E essa é uma mensagem que eu gosto de passar para as pessoas. As pessoas estão sempre muito desesperadas com esse vírus, mas assim, olha, esse é o cenário. A gente precisa lidar com ele e recuperar a nossa saúde, recuperar a autoestima. Não é à toa que pessoas obesas têm maior risco de contrair COVID do que pessoas não obesas. Não é à toa que pessoas que têm comorbidades cardíacas têm maior risco de ficar grave do que pessoas que não têm as comorbidades. Por quê? Porque a gente precisa resgatar a saúde, a saúde, a ausência dessas doenças, e mais ainda, esse bem-estar que eu falei, eles são fatores protetores contra quaisquer doenças, incluindo a COVID, que é a mais famosa atualmente. Mas isso é uma lição que a gente tem que tirar dessa pandemia, sabe, Leda? Se tem alguma coisa boa que tem que ficar disso, se há algum legado que tem que ficar disso. Eu sei que parece muito aquele papo chato de cardiologista que fala, coma bem, não coma sal, faça atividade física. Eu sei que isso é chato pra caramba, né? Mas não tem jeito. É isso, né? O segredo pra você ter uma vida saudável, o segredo pra você sofrer menos com doenças como as infecciosas, como a COVID-19, tá no teu histórico de saúde. Não tem o que falar, né? É esse papo chato de cardiologista mesmo. E por que a obesidade, os gordos, sofrem mais? Porque eles já estão inflamados? Exatamente. Existem várias teorias, né? Assim, uma teoria é que eles já são mais inflamados. Essa inflamação que a própria gordura ela acarreta, ela causa, isso afeta o sistema imune. Então, diminui a resposta imune. Então, essa é uma teoria. Uma segunda teoria é de que o vírus fica mais concentrado na gordura. ele fica mais depositado ali e aí isso provocaria uma resposta inflamatória maior. Uma terceira teoria é que a qualidade da tua respiração, quando você é muito obeso, ela fica prejudicada. Então, a sua capacidade pulmonar, a capacidade do pulmão de expandir e relaxar, ela fica prejudicada. Então, são vários fatores que fazem os obesos tendem a consumir mais vitamina D também, que é uma vitamina super importante na proteção à COVID. Então, são vários fatores que juntinhos acabam aumentando muito o risco do obeso. E não só isso, Leda. Assim, tão importante como ter o percentual de gordura, quer dizer, ter menos gordura, é ter mais músculo. Então, existem estudos que falam que pacientes até mesmo um pouquinho mais gordinhos, se tem uma densidade muscular maior, eles estão mais protegidos. Então, assim como a obesidade, a sarcopenia, que é essa diminuição da camada muscular, da quantidade de músculo que você tem, também é um fator de risco muito importante para a COVID. Então, mais uma vez, mostrando que esse papo de cardiologista que eu costumo dizer que é chato, é mais importante do que nunca nesse cenário atual. E a suplementação pode ajudar? Pode compensar um pouco? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Esse momento aqui, também, de pandemia, foi um momento em que a gente pôde olhar um pouquinho e entender que a indústria farmacêutica está muito presente na vida dos nossos, dos médicos, sabe? Então, a gente acaba prescrevendo muito remédio e nada contra, mas a gente também tem muita coisa natural que a gente pode comer na forma de alimentos ou suplementar, que geralmente são pedacinhos de alimentos ou são substâncias de alimentos concentrados, né? Que não tem todo esse apelo industrial, mas que ajudam muito. Um exemplo, um exemplo claro é a própria vitamina D. A vitamina D, que geralmente é um hormônio que nós produzimos, que a nossa pele produz na presença do sol. A gente entende que a suplementação de vitamina D, nesse momento, principalmente, em que as pessoas estão restritas em casa, em que elas não conseguem pegar muito sol, pode ser muito importante, né? tem um papel fundamental na imunidade, é a política pública, inclusive, na Europa, em alguns países da Europa, então, pacientes de alto risco, obesos, por exemplo, recebem suplementação de vitamina D. Então, assim, esse é um exemplo mais clássico aqui dentro da pandemia. Agora, para suplementar, tem que saber fazer, né? Não adianta, por exemplo, a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ela se dissolve em gordura, ela precisa de gordura para ser absorvida. Então, não adianta, por exemplo, você pegar aquela cápsula dura, sabe, que não tem nenhum lipídio, nenhuma gordura e tomar. Então, geralmente, a gente pede para que se tome ou uma cápsula gelatinosa, ou que se come dentro de uma refeição com um pouquinho, talvez, sei lá, de azeite. Então, existem alguns macetes, sabe, que fazem com que a suplementação ela fique mais eficaz. Eu falo bastante disso lá no meu Instagram, falo bastante disso em redes sociais, e acho que por isso que o pessoal está perguntando bastante. Vitamina D é um assunto que eu não sou o doutor Cícero Coimbra, quem me dera, que eu acho que você já entrevistou algumas vezes. Tem, tem duas entrevistas dele ou mais aqui no canal, duas com certeza. É, eu confesso que... Aqui não, que aqui a gente está no Instagram. tem no meu canal do YouTube, tem duas entrevistas dele. E ele falando o que você está dizendo, que a vitamina D é um hormônio, né? É, exatamente. Agora, adianta a gente tomar só a vitamina D sem pegar o sol? Isso é controverso, sabe? Assim, o ideal é que você se exponha ao sol. Existe uma polêmica, que eu brinco, que é entre o infectologista ou o cardiologista que está tratando no COVID e o dermatologista. Por quê? Porque a hora em que você tem que se expor ao sol para produzir vitamina D, para fazer com que o colesterol que está lá na tua pele vire, o pró-hormônio, a vitamina D3, é bem naquela hora do sol do câncer de pele, que é ali por volta de meio dia. Então, os dermatologistas não gostam muito que a gente fale isso, porque, efetivamente, você acaba, aumentando um pouquinho o risco de adquirir doenças de pele. Mas, com certeza, a vitamina D natural, aquela que você produz quando você se expõe ao sol nesse horário, ela é a melhor. Obviamente que você não vai ficar muito tempo no sol, obviamente que você tem que tomar cuidado com o câncer de pele, mas eu costumo brincar o seguinte, se você é branquinho como eu, suplemente, porque eu tenho um risco grande de ficar todo dia no sol, meio dia, ter câncer de pele. Se você é um pouquinho mais moreninho, se você não tem nenhuma lesão na pele, eu acho que você pode ser, sim, um pouquinho mais, ter um pouquinho menos de receio e se expor um pouco mais ao sol. Agora, não sei se expõe igual a gente se expõe nos anos 80, que ficava estirado no sol o dia inteiro, na praia. Exato, aí não dá, aí realmente, eu tenho que concordar mais com os dermatologistas, mas eu acho que 20 a 30 minutos com 70, 80% da tua superfície corporal exposta ao sol geralmente é suficiente no Brasil, na maior parte do país, para que você tenha níveis adequados de vitamina D. Agora, suplementar também não está errado, é barato, obviamente tem que ser feito com acompanhamento médico, é importante que se cheque os níveis de vitamina D, mas eu acho que as duas estratégias são boas estratégias, Leda. E o tal do zinco, ajuda mesmo? Também, sem dúvida nenhuma. Porque o zinco é um queridinho da temporada Covid, né? Porque ninguém falava em zinco antes, a não ser aqueles suplementos que tem todo tipo de vitamina que falava de A, zinco. É, e que na maior parte das vezes não adianta muito, Leda. não adianta nada, né? Esses polivitamínicos assim, de farmácia, né? Eles são polivitamínicos que vêm com concentrações, com subdoses de tudo. Então, acaba não ajudando para nada. Mas, é, eu vou te falar uma coisa, assim, porque eu sou um cara muito cabeça aberta, né? Eu sou um cardiologista que me formei na UFRJ, então, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, carrego toda aquela estrutura do academicismo junto comigo. Fiz residência lá, fiz duas residências lá e sempre tudo muito acadêmico, muito tradicional e realmente, assim, quem está metendo bronca nessa pandemia são os médicos integrativos, sabia? Eles que já falam da vitamina D há muito tempo, eles que já falam do zinco há muito tempo, eles já falam da quercetina há muito tempo e aí, quando você vai ler, efetivamente, há vários bons estudos, né? Mostrando redução, sim, de infecções de repetição com o uso do zinco, existe base teórica para a melhora do zinco em relação ao sistema imune, então, a gente precisa fazer justiça aqui à medicina integrativa que, de certa forma, ela é, sofre algum preconceito da medicina tradicional, mas eu costumo dizer que o verdadeiro médico integrativo é aquele que consegue integrar coisas da medicina tradicional mesmo, né? Há essa cabeça aberta a entender um pouco de suplementação, a poder juntar as duas coisas, então, essa é uma lição muito importante que eu tirei dessa pandemia, e o zinco me ajudou muito, existem vários artigos mostrando que suplementação de zinco não só para a covid-19, mas para várias outras viroses respiratórias, é importante e diminui tanto a quantidade de infecções que você pega quanto a gravidade dessas infecções. E a tal da coenzima Q10, também? Também vale? Vale. A coenzima Q10, ela é um antioxidante, né? E ela tem uma ação muito importante na principal organela da nossa célula que gera energia, que é a mitocôndria. Então, ela faz a mitocôndria funcionar melhor. Se ela funciona melhor, a gente tem mais energia. A coenzima Q10, ela também, obviamente, está relacionada com inflamação, com imunidade, mas não tão diretamente quanto o zinco. Agora, no pós-Covid, por exemplo, a fadiga, e eu vi que você já se queixou bastante dessa... É um cansaço absurdo. Isso. É uma lesera. Então, o relato dos pacientes é exatamente esse. É um cansaço, não é uma falta de ar, mas é um cansaço que parece que quando você vai da sua sala para a sua cozinha, a sensação de ter corrido uma maratona. É isso mesmo. Você coloca a roupa na máquina de lavar, não pode lavar um prato, entendeu? Não dá para fazer na sequência. É exatamente isso. Você tem que dar uma parada e aí retomar. É muito estranho. A gente não tem ainda estudos robustos falando assim o que melhora isso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a suplementação ajuda muito. Existe uma solução, um conjunto de suplementos descrito por um cardiologista que inclui a coenzima Q10, o magnésio, um açúcar chamado D-ribose, L-carnitina, que a gente dá para pacientes que têm ciência cardíaca e que são muito fadigados. E eu tenho usado para alguns pacientes no pós-Covid, exatamente para tentar melhorar essa função mitocondrial, essa função celular, e muitos relatam melhor. Claro que isso é algo experimental, não estou dizendo aqui que é a verdade absoluta, mas eu acredito muito que a suplementação, e aí você tocou nesse ponto da coenzima Q10, é super importante nesse cenário especialmente do pós-Covid, Leda, eu acho muito importante. Que bom. As queixas, porque as pessoas se queixam muito de coágulos, eu, graças a Deus, não tive, mas eu fiquei tomando Kleksane, depois eu fiquei tomando um outro Xarelto. Xarelto. Fiquei tomando um tempão o Xarelto. É o Kleksane e o Xarelto e muita gente se queixa de coágulos, tem AVC, tem várias coisas ligadas a isso. Isso também você acha que é decorrente do Covid? Exatamente, com certeza decorrente do Covid. Aliás, acho que saiu um artigo essa semana, muito comentado, inclusive, dizendo que o Covid é uma doença vascular e não uma doença... Pois é, mas isso a gente já sabe e trata isso há muito tempo, há muito tempo. E por ser uma doença que destrói os vasos sanguíneos de vários órgãos, inclusive do pulmão, que é o órgão mais afetado, ele aumenta a chance de coágulos e de trombose. Então, eu costumo classificar o pós-Covid em quatro grandes síndromes. A primeira síndrome é essa síndrome. de... Não síndrome, mas eu pesquiso quatro grandes grupos de problemas. Então, a primeira coisa que eu pesquiso é isso, é o risco de coágulo. Então, existem alguns exames como o dedímero, que ajudam a gente a saber se há inflamação nos vasos sanguíneos e isso acaba guiando, muitas vezes, a gente a fazer anticoagulação. claro, sempre com acompanhamento médico e aqui fazer um parênteses, porque a gente nunca pediu tanto esse exame, esse dedímero. É verdade. Eu nem sabia que ele existia. Pois é. Então, na verdade... Eu fiquei perseguindo ele todo o tempo do Covid, você fica olhando para ele, noita para dar menos de 500. Exatamente. E aí, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esse exame. Vale. Primeiro, o dedímero, é um marcador de que está tendo degradação de coágulo no nosso organismo. Só que a gente nunca pediu tanto. Então, a gente não sabe se, por exemplo, eu estou saudável aqui, eu não sei se eu ficasse pedindo isso no meu dia a dia, normalmente, sem estar doente, se isso ficaria variando. A gente não sabe qual é que é uma curva normal de dedímero. Porque tem muita gente que fala assim, ah, o meu está mil, depois foi para 200, depois foi para 500. mas será que esse não pode ser um padrão normal? Claro que quantidades muito elevadas fazem com que a gente pense que pode efetivamente ter algum trombo. Mas não é porque o dedímero aumentou um pouquinho que a gente necessariamente, sem ter um contexto clínico por trás, deve ficar preocupado. Então, esse é o ponto número um. O ponto número dois é saber que o dedímero, o corte dele, não é 500 para todo mundo. Ah, não? Não. É porque eu estou falando de 500 porque o meu clínico falou assim, quando você tiver três exames com o dedímero 500, pode parar o xarelto. Não, sim, sim. Aí eu fiquei misturado no dedímero 500. Sim, mas, por exemplo, um indivíduo de 70 anos de idade, ele geralmente por volta de 700 costuma ser normal para esse indivíduo. Existem trabalhos falando isso. Eu concordo, assim, 500 é um valor seguro, mas após os 60 anos de idade, existe uma regrinha que é o valor normal do dedímero seria dez vezes a idade. Então, se o indivíduo tem 60 anos, um dedímero normal seria 600. 70, 700. Então, não é pouco usual a gente ver uma senhora de 80, 90 anos de idade com 800 dedímero fazendo anticoagulação e tentando baixar e tentando baixar e fazendo doppler de tudo que é jeito e não vai baixar porque é o normal para aquela idade, para aquela pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado para também não sair se desesperando com os exames. E a gente tem mania de fazer o exame e ficar olhando o resultado, olhando o valor de... Eu sou essa, eu sou dessas que fica olhando o valor de referência e já liga para o médico quase falando o remédio, né? Pois é. O meu clínico fala você ainda vai acabar preso por exercício ilegal da medicina. Porque eu falo não, acho que eu devo tomar isso. Ele fala mas o médico é quem é que? Mas a gente com essa pandemia ficou muito nessa nóia, né? Exatamente. E isso leva, na minha opinião, ao principal problema dessa pandemia, que são esses tratornos de ansiedade que levam à automedicação, essa fissura quase que paranoica por se enquadrar dentro de resultados ali ditos de referência por cada laboratório. que muitas vezes variam de dia para dia, né? Então, assim, eu costumo dizer que o meu papel principal nessa pandemia, assim, a minha missão nessa pandemia é tentar devolver um pouco da normalidade do dia a dia para as pessoas. Eu sou absolutamente contra essa vida paranoica que a gente leva no sentido de entender que a gente tem um problema e a gente tem que lidar com ele. e isso afetou muito a cabeça das pessoas, mas, inclusive, eu vejo e eu faço coro com muitas coisas que o doutor Zebalos, que você também já entrevistou bastante, fala. Já. Nós, médicos, estamos aprendendo a tratar, sim, e, apesar da doença evoluir, das variantes novas chegarem, a gente também está aprendendo bastante, sabe? Então, hoje em dia, a confiança que a gente tem em todos, todas as fases de tratamento, ela aumenta bastante. Então, a gente precisa passar essa mensagem de esperança para as pessoas, sabe? De que, olha, aqui tem soldados também lutando contra esse vírus e estudando todo dia quais são as melhores formas de fazer isso acontecer. É, porque todo dia hoje foi Israel, né? Que Israel, pessoas vacinadas estão com a cepa do Brasil e com a cepa indiana. Indiana, isso. E Israel estava um sucesso, teve até liberação para encontros e tal, porque a vacinação foi um espetáculo. Pois é, e assim, a gente tinha uma dúvida se as vacinas, elas poderiam diminuir as internações hospitalares, né? Porque os primeiros ensaios clínicos não colocaram esse desfecho como um desfecho medido. Então, exatamente, você, o ensaio clínico da vacina da Pfizer, ele mostrou que a vacina era eficaz contra quadro leve a moderado de covid. Mas a gente não sabia se as pessoas iam internar menos, iam morrer menos. Israel foi lá e mostrou para a gente que sim, provavelmente as pessoas iriam internar menos. Agora, veio a cepa indiana, veio a cepa aqui do Brasil e as pessoas voltaram a ter a doença lá, mostrando que na vida real talvez essa vacina não funcione tão bem para essas cepas novas. pessoas que viajaram, pessoas que viajaram, a matéria dizia. Pessoas que viajaram, exatamente, exatamente. Mas, mas assim, a gente precisa efetivamente ainda entender qual é o papel na vida real dessa vacina contra essas variantes, né? Em vítor, a gente sabe que diminui a eficácia, mas em vivo, Israel vai mostrar para a gente o que que vai acontecer. Então, assim, por isso que eu falo. Voltando aqui no nosso papo inicial, Ledo, olha só, você não controla se o vírus vai sofrer uma mutação, você não controla se o prefeito da sua cidade vai fazer lockdown, você não controla se, enfim, o cidadão... E as suas reações diante da doença você controla? Exatamente. Cada um tem uma. É, a sua saúde, a sua cabeça você tem que controlar. Se a gente começar a ficar nessa paranoia porque em Israel agora teve a cepa nova e a vacina pode não adiantar tanto e etc e tal, a gente não vai mais viver porque não tem a menor perspectiva disso acabar, né? Assim, a gente seria falso da minha parte dizer, olha, não, daqui a um ano, daqui a seis meses tudo isso vai acabar. Não, a gente tem que aprender a conviver com isso e aprender a conviver com isso significa melhorar a nossa saúde. cuidar da nossa saúde e cuidar da nossa saúde significa cuidar do nosso corpo e da nossa mente, né? Então... E significa aumentar a imunidade? Adianta? Significa aumentar a imunidade, né? Então, e como é que você aumenta a imunidade? Da mesma forma... Pois é, como? É, da mesma forma como você faz para... Essa é a grande vantagem, né? Voltando àquele papo chato de cardiologista, quando você come bem, faz atividade física, né? Tem uma boa cabeça, tem uma boa cabeça. Isso é importante, Leda, é importantíssimo, tá? Porque cabeça ruim, depressão, é completamente correlacionado com diminuição de imunidade. Então, a gente tem efetivamente estudos mostrando isso. Então, quando se fala que não está deprimido, está num estado de saúde mental bom, aumenta a imunidade, isso é verdade, né? Eu... Aqui estava... Eu gosto muito do Vitor Frankl, do autor, né? Do psiquiatra, que era um judeu, que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial, e ele, no livro Em Busca de Sentido, ele conta uma história que eu gosto de contar. Ele era um prisioneiro, que era um judeu, prisioneiro, na Segunda Guerra Mundial, e ele conseguiu servir aos seus companheiros, né? Fazer com que os seus companheiros tentassem encontrar um sentido naquele sofrimento todo. E quando as pessoas conseguem encontrar um sentido no sofrimento, né? As pessoas tendem a viver melhor, mais feliz e sobreviver mais. E depois, isso fica provado que tem relação com a imunidade. Então, quando a gente entende um sentido, quando a gente busca uma fonte de prazer, quando a gente serve a nossa família, quando a gente tem os nossos valores bem definidos, isso, nossa imunidade, a nossa chance de adoecer, ela diminua. a gente precisa que é nosso papel enquanto médico, o seu, enquanto figura pública, de dar essa mensagem de esperança, porque isso é super importante para que as pessoas não só diminuam essas doenças mentais, mas também que reforcem a sua imunidade, né? A gente tem vários trabalhos sobre isso. reforçar o ânimo, procurar coisas, né? Hoje eu estava falando com uma amiga minha isso, ela falou, estou muito estressada, eu falei, tenta ver um capítulo de uma série, uma coisa qualquer que te, um jogo, um tempo de um jogo, ela gosta de esporte, para poder melhorar, porque senão você vai ficando, se você se deixar levar, né? Porque, assim, a TV te mostra números, mortes, números, pessoas doentes, pessoas que perderam pessoas, você perdeu pessoas, porque essa que é a verdade, a gente perdeu pessoas. Claro. E tem pessoas doentes que a gente conhece, que a gente fica preocupado, isso tudo somado puxa para baixo. Sim. A gente tem que fazer um movimento para dar uma levantada, né? Sim. E aí, sei lá, cada um faz o seu, vê uma série, lê um livro, sei lá, eu anotei aqui em busca do sentido, eu vou procurar esse livro, porque isso ajuda, né? Você a ficar mais forte. Em busca de sentido, esse livro é um livro fantástico, assim. O Vitor Frank é um dos autores, assim, que eu mais gosto e, sem dúvida nenhuma, eu recomendo essa leitura para todo mundo nessa pandemia. Faz mais sentido ainda ler esse livro na pandemia. Eu costumo dizer que é uma espécie de Bíblia para mim, né? Então, assim, toda vez que eu estou também um pouco mais para baixo e médico, gente, fica também para baixo. É, porque médico também perdeu muito médico e perde paciente. Sim, e o dia que perde um paciente deve ser muito difícil, né? É muito difícil, Leandro, é muito difícil e não só isso, assim, as equipes de saúde, né? Elas estão sobrecarregadas. Está todo mundo muito cansado também, né? A gente, às vezes, não para para pensar, mas a gente precisa louvar aqui os enfermeiros, os fisioterapeutas, os nutricionistas, né? Que estão lá se expondo todos os dias nos hospitais e são pouco falados. A gente, no começo da pandemia, ia para a janela, aplaudia todo mundo e agora isso já acabou, né? Caiu na normalidade, né? Caiu na normalidade, mas todo mundo lá continua pegando ônibus lotado, indo para o plantão, ficando muito tempo, às vezes, se esquivando da família para não colocá-los em risco. Então, essas pessoas, os profissionais de saúde, efetivamente, precisam ser louvados, né? A gente está vivendo muito estresse dentro dos hospitais, as pessoas estão cansadas, né? Então, eu acho que, pelo menos, uma menção honrosa que cabe fazer para que eles se sintam homenageados. Mas, eu acho que é isso, assim, você falou de desligar a televisão. Leda, dizer que, por exemplo, o seu fundo aí é muito bonito, o seu fundo que eu estou vendo com várias... O seu fundo verde é muito bonito, isso não vai gerar notícia na televisão, né? O céu é azul... Não, é só... A gente também não pode culpar a janela, o Borjal, que era o diretor da TV Globo, um querido cartunista, e tal, dizia, não se pode culpar a janela pela paisagem. A paisagem é essa, realmente é, número de mortes, doentes, mas... Mas, se a gente mergulhar nisso 24 horas, a coisa pega, né? Então, tem que dar uma refrescada, uma... Não é fazer a poliana, ah, não tem nada, boa festa, não é isso, né? É usar máscara, não aglomerar, lavar a mão, fazer tudo, mas também se dar algum prazer, né? Nesse sentido. Mas, nisso, muita gente, eu, inclusive, engordei muito nessa, de me dar um prazer. Então, é, porque a gente acaba associando... E muita gente que eu conheço se queixa de ter engordado na pandemia. porque a gente, a nossa sociedade, né? Associa muito o prazer à comida, à bebida alcoólica, e essa é uma baita de uma oportunidade da gente desfazer essa crença, Da gente voltar a associar o prazer à leitura de um livro, à uma boa conversa com os seus familiares, ao resgate lá dos valores familiares, enfim, eu sou muito dessa linha, sabe? Eu converso bastante com os meus pacientes sobre isso, porque, como eu falei, saúde não é ausência de doença. Não basta que você não esteja com vírus pra você estar saudável. Você tem que estar bem. Você tem que estar bem de cabeça. Então, esse momento é o momento que a gente precisa resgatar essas coisas, com certeza. você está falando de imunidade, além dessas questões todas que a gente está falando, sem dúvida nenhuma. Nesse sentido também de melhora da concentração, melhora do prazer, existe toda uma área de suplementação que também pode ajudar bastante. Então, existem precursores dos principais neurotransmissores, então, precursores da dopamina, precursores da serotonina. A gente tem, enfim, por exemplo, a gente tem lá o triptofano, que é um aminoácido que é precursor da serotonina. A gente pode fazer alguns tipos de suplementação voltados exatamente para que as pessoas tentem resgatar o prazer. e as pessoas acham que não tem estudos sobre isso, mas existem também vários estudos com esse tipo de abordagem para que se melhore a sua capacidade cognitiva e de prazer através da suplementação também. Então, por exemplo, ômega 3, ômega 3 é super importante para essa parte cognitiva, emocional, ele tem duas substâncias, que é o EPA e o DHA dentro do ômega 3. O DHA é muito bom para a cabeça e o EPA é muito bom para o coração. Então, esse suplemento é um suplemento fantástico para ser usado nesse período. Mais uma vez, reforçando... E os dois estão no ômega 3? O DPA e o... O EPA e o DHA. Você precisa ter ômega 3 de boa qualidade. Boa qualidade. Esse é um problema também, né? É. O ômega 3, isso é uma dica valiosa para os telespectadores. Assim, você olha lá a quantidade assim, esse ômega 3 tem muito EPA ou muito DHA. aí você pega o ômega 3 e vira e você olha e a dose que ele diz que tem muito é dois comprimidos, são três comprimidos. Às vezes, eu já vi em quatro comprimidos. Então, é assim, é preciso olhar um bom ômega 3, né? Que tenha ali, seja bem concentrado. Geralmente, a gente recomenda que ele tenha um selo, né? O selo mais comum é um selo chamado IFOS ou MEG3, que são dois selos bastante comuns. Estou anotando tudo, hein? Não, e anota uma coisa que é uma coisa importante. Ah, é. É, o ômega 3, o ômega 3, você tem que botar ele no congelador, faz essa experiência, botar ele no congelador ali durante um tempo e ele não pode congelar. Se você pensar bem, o ômega 3 vem lá do salmão, por exemplo, né? O salmão vive em águas geladas, profundas, né? Se ele congelasse, o bicho morria. Então, seguindo esse raciocínio, ele não pode congelar em altas temperaturas. Caramba! O bom ômega 3 não pode congelar no freezer. Exatamente. Muita gente, né? Vou fazer esse teste daqui a meia hora, 20 minutos. Mas esses selinhos aí que eu falei, eles já garantem isso, sabe? Repete o selinho, é IFOS. É, I-F-O-S ou M-E-G-3 são selos de ômega 3 de boa qualidade. E é importante que se fique atento no rótulo, tá? É importante que se fique atento à quantidade de comprimidos que corresponde àquela dosagem. Porque, às vezes, você olha, ah, eu tenho 660 miligramas de DH, só que você vai olhar lá em três comprimidos, Quatro comprimidos, três. Quatro comprimidos. E aí, a indústria vai, de certa forma, enganando um pouquinho a gente. Então, por isso que... E você gosta da melatonina como sugestão? A melatonina, ela tem sido estudada, inclusive, Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu também tenho ouvido muitas queixas de pessoas que não estão conseguindo dormir bem. É. E aí, estão enchendo a cara de remédio para dormir, sabe? Pois é, a melatonina é uma opção, mas eu prefiro, numa primeira abordagem, dar os elementos para que as pessoas consigam produzir a melatonina natural, né? Então, quais são os elementos? Então, a melatonina, ela vem da serotonina. Então, por exemplo, o triptofano, o 5-hidroxitriptofano, são precursores de serotonina que vão virar a melatonina. Então, a gente primeiro precisa dar uma chance com alguns suplementos, mas nada disso adianta, nada disso adianta se você for dormir duas horas da manhã e ficar com a tela do computador ou do celular na tua frente, porque a melatonina, ela é completamente inibida na presença de luz, né? Nós, isso é uma coisa importante. o ciclo circadiano que é exatamente o fato do indivíduo ele ficar acordado durante o dia, sentir sono e dormir durante a noite, uma das coisas que garante esse ciclo é o fato da melatonina começar a ser produzida no escuro, né? E, na luz, quando acorda, quando é a hora natural de acordar, seis, sete horas da manhã, a luz acaba degradando, diminuindo, a produção de melatonina e você acorda, né? Junto com a alta lá do cortisol. Então, existe toda uma orquestra hormonal, Leda, que você precisa ajudar. Então, eu falo para os meus pacientes, olha, eu vou te dar aqui o material, o tijolo, né? Para você construir lá a tua casa, mas, você vai passar algum sofrimento no começo, né? Vai ter que ir às nove horas da noite para a cama, apagar tudo, vai ter insônia num primeiro momento, mas, com o passar dos dias, né? Você tende a se regularizar. Então, é super importante que a gente possa dar as condições para a gente produzir melatonina naturalmente. Em alguns casos, você pode usar, sim. Inclusive, há alguns estudos, né? Que até associam a reposição de melatonina a diminuição de incidência de COVID. Nada, assim, que a gente possa chegar aqui e garantir ou recomendar, pelo amor de Deus, porque esse negócio de tratamento, de COVID, dá polêmica para caramba, então... É verdade. não estou dizendo efetivamente que é para usar, mas existem, sim, alguns estudos em andamento e isso talvez seja uma tendência daqui para frente. Eu uso... É o diabo é ir para a cama nove horas da noite, isso é muito difícil, porque, olha só, sinceramente, Guilherme, a gente está muito bagunçado, sabe? Esse negócio de só ficar em casa, trabalhar em casa, no home office, não sei o que lá, você está na maior bagunça, está todo mundo muito bagunçado. Eu falo com as pessoas, pessoas que trabalham, pessoas que não trabalham, que já estão aposentadas, pessoas que trabalham em home office, pessoas que saem para trabalhar, está tudo bagunçado. A comida está bagunçada, o sono está bagunçado, o peso está bagunçado, são muito raros os que conseguiram ficar. Teve gente que emagreceu horrores, eu acho lindo, mas não é o meu caso. É. A minha esposa, por exemplo, que aliás, um beijo, Gabriela, coisa que eu mais amo no mundo, eu preciso fazer uma declaração de amor aqui para ela. Que linda! Ela meteu bronca no jejum nessa pandemia, foi uma estratégia que funcionou bastante para ela e ela conseguiu, poxa, perdeu um peso, está super saudável, ela usou toda essa narrativa, vamos dizer assim, contra, para passar por cima disso e conseguiu fazer o contrário. Então, a gente tem exemplos de sucesso, sim. Agora, e aí... Tem muita mulher que conseguiu emagrecer marido também, as minhas amigas, não falando, perdeu, não sei quantos quilos, porque elas passaram a cozinhar e elas são péssimas. Pois é. deu uma melhorada. Não, mas a gente estava falando, você tocou num ponto também muito importante, assim, o Brasil, ele é campeão mundial de uso de rivotril, né? Nossa! Campeão mundial, e isso piorou nessa pandemia. O Brasil é onde se usa mais rivotril e menos jazepínico de um mundo. Então, a gente vai... Caramba! Isso vai ser um problema sério daqui para frente, à dependência de medicações para dormir, né? E eu acho que... E eu acho que o bom argumento é... Porque, às vezes, o contra-argumento mais, assim, leigo, mais bobinho, funciona. Por exemplo, as mulheres que não querem amamentar, eu sempre falo assim, amamentar emagrece, é melhor você amamentar, entendeu? Para convencê-las. E, no caso do rivotril, o que perde a memória, né? Que afeta muito a memória quem usa muito mais para dormir, né? É uma das causas de... É verdade. É verdade. É verdade. É verdade, né? Tanto a curto prazo, então, assim, quem toma muito rivotril sente aquela ressaca ali no dia seguinte e tal, mas a longo prazo é uma das causas de demência precoce. Então, uso prolongado de medicações fazem com que quadros de demência, de Alzheimer, eles aconteçam um pouquinho mais cedo. E esse... E... Pra gente poder também se livrar desse mal, é a mesma receita, né? É respeitar o nosso ciclo circadiano, é se forçar um pouco a acordar cedo, é fazer atividade física de preferência durante o dia, é às oito horas, nove horas da noite começar a ir desligando, às vezes um chá, às vezes uma... Alguma coisa relaxante ali no final do dia te ajuda a... a... a dormir. É dez, onze horas da noite apagar tudo, não deixar nem aquela luzinha ali, né? Aquela luzinha da TV acesa. E mais uma vez, mais uma vez, papos... Eu brinco, eu falo que essas coisas todas são papos chatos, né? Eu brinco, falo papos chatos, cardiologista, papo chato de médico, mas é o que funciona, é o que funciona. As pessoas que efetivamente passam pelos primeiros dias, pelas primeiras semanas e conseguem adquirir esses hábitos, elas conseguem mudar os seus hábitos pra sempre. E não há poucos relatos de que isso acontece. Então, assim, começa pelo básico. Não adianta você querer aqui uma receita de uma medicação milagrosa de tantos miligramas de melatonina que você vai dormir que é uma maravilha, mas o que você precisa fazer é mudar os seus hábitos e pensar lá como é que o homem das cavernas era, sabe? E tentar fazer igual a ele. Eu acho que essa é uma boa dica, né? Acordar cedo, atividade física durante o dia, desligar tudo durante a noite. Esse é o básico. E comer direito, né? E comer bem. Comer comida de verdade. Comer comida de verdade, né? É a famosa frase que a gente ouve bastante que é descascar mais e desembalar menos, né? Então, essa é uma frase muito usada e é verdade. E aí, Leda, também é uma outra questão que o grande vilão da história, né? É o açúcar, é o carboidrato. A gente muitas vezes fala que a alimentação ruim é aquela com muita gordura, né? Claro que as gorduras hidrogenadas, as coisas industrializadas, elas são horrorosas. Mas, assim, o suquinho de laranja não é tão saudável quanto a gente acha, né? O pão sem miolo, que parece que o problema do pão é o miolo. Não é. Não é. Não é saudável. O vilão é o miolo. É. É o pão que não pode. Exatamente. É porque a gente fica driblando, né? Fica inventando. Ah, não como mais pão. Agora eu só como tapioca. Poxa. É farinha. É farinaço do mesmo jeito. É farinha. Tirar a farinha é mudar a hábito. É muito difícil, né, Guilherme? Você sabe disso. Mudar a hábito é uma coisa complicada. E tirar totalmente o carboidrato é uma... É guerra. Não, sim. Mas que ele engorda mais que ele, dá mais doenças, com certeza. Com certeza. E eu me coloco com essa dificuldade também, porque parece assim, ah, não, o médico tá falando. Aqui, a minha cara tá encheu um sudinho aqui nessa live, porque tá difícil, tá difícil. Dorme mal. Assim, médico tá com o celular ligado toda hora porque tem chamado temporário. Então, eu tenho que dormir com o meu celular ligado do lado. Ó, eu já embananei tudo que eu falei pra vocês, eu já embananei. então não é fácil pra ninguém, não tô me colocando aqui acima ou falando aqui como se não fosse difícil pra todo mundo, não, mas aqui é uma corrente que a gente tem que começar junto pra fazer a mudança de hábito pra efetivamente a gente conseguir melhorar a nossa saúde física e mental. É verdade. Mas eu acho que você, a sua entrevista contribuiu muito pra que todo mundo possa pensar um pouco e começar a mudar um hábito aqui, um hábito ali devagarinho, quem sabe. Não é? Dar uma melhorada. Eu que, eu mais uma vez te agradeço muito aí a oportunidade. A gente não tá vivendo, né, Leda, um momento fácil, tá vivendo um momento complicado e então a gente poder ter entrevistas leves, uma entrevista leve, uma entrevista que a gente dá dicas assim, às vezes meio óbvios, mas que às vezes é importante você repetir. É, mas lembrar, às vezes você lembra uma coisa, por exemplo, eu tomo ômega 3, se eu te perguntar, se você me perguntar se eu tomo ômega 3 de boa qualidade, eu não sei. Eu tô tomando dois comprimidos, mas será que a dose era essa? Eu nunca olhei aquele rótulo direito. Então você me deu altos toques, eu acho que deu pra muita gente. E tomara que todo mundo aproveite. É, uma outra coisa rapidinho, por exemplo, do ômega 3, se você tiver todo inflamado, todo inflamado, se tiver lá com a insulina lá em cima, tiver todo inflamado, todo escalpimbado ali por dentro, que a gente fala, não adianta você tomar o ômega 3, senão aquele óleo de peixe oxida. Então, por exemplo, às vezes a gente tem que começar com uma outra estratégia pra fornecer EPA, DHA, por exemplo, o óleo de Crio, que é um suplemento que tem ômega 3 e tem muito antioxidante pra depois você passar a tomar o ômega 3. Então, assim, existe toda uma ciência por trás disso que as pessoas desconhecem, sabe? Que é legal a gente falar aqui e as pessoas poderem depois perguntar pros seus médicos. E é muito bom também recomendar o uso de magnésio, né? Magnésio. A gente tem um solo pobre de magnésio, pobre em magnésio. Magnésio. E magnésio, assim, é uma das... Eu sou cardiologista especializado em arritmias cardíacas e além de todos os benefícios do magnésio, que a gente poderia fazer aqui uma live inteira só deles, mas magnésio é um dos melhores suplementos pra arritmia cardíaca, né? É uma das coisas que efetivamente a gente usa bastante. remédio pra arritmia é uma coisa super difícil, super complicado e o magnésio em algum caso... Mas uma pessoa que tem arritmia e que tá tomando lá o remédio que o médico manda, tudo indo, vale mandar de presente um vidro de magnésio? Olha, o magnésio é uma das únicas coisas que eu posso dizer aqui pra você, assim, com certeza vale a pena, sabe? É magnésio gelado que chama? É, para arritmia, a gente usa muito magnésio gelado ou magnésio glicina porque ele dispõe... Eu consigo colocar num comprimido lá mais magnésio. Claro que tem contraindicações, né? Então tem pacientes que fazem diarreia com magnésio, as pessoas que têm ciência renal que não urinam, não podem fazer, por isso tem que ter orientação médica, mas geralmente... Mas a princípio o magnésio é um elemento a ser considerado. É um elemento sem dúvida nenhuma a ser considerado nas arritmias cardíacas, que não tenha a menor dúvida, eu consigo te entregar pelo menos uns 50 estudos mostrando benefícios em diversas situações. Muito bem. Mas, doutor Guilherme, eu acho que a gente pode repetir de tempos em tempos essa conversa. Olha, vai ser... nosso papo e nossas dicas. Eu quero virar freguês, entende? Eu tenho um símbolo... Pode virar. Eu tenho um símbolo danado do Zé Balos, da Raíssa, que estão sempre por aí, sabe? Eu falo com eles, olha. A Raíssa gosta muito de você, ela fala muito de você. Eu adoro. O Zé Balos também me falou, mas ela fala muito de você. Essa é uma... Ela e o Geraldo. É, esses dois são duas pessoas abençurradas. Eu não conheço pessoalmente ainda, mas eu vou conhecer. Você vai para Porto Seguro um dia? Um dia eu vou para Porto Seguro. Eu adoro Porto Seguro. Eu adoro Porto Seguro. Mas eu, com certeza, se Deus quiser. Doutor Guilherme, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua vontade de compartilhar o seu conhecimento e até a próxima. Não vou ficar feito já no próximo convite. Obrigado, Leda. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Tudo de bom. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. As pessoas gostaram, hein? Adorei suas dicas. Valeu.